Oi pessoal, meu nome é Camila e eu sou a Lisandra e hoje a gente vai ensinar para vocês uma sobremesa de Natal muito fácil de fazer. Nós vamos fazer três panetones, três pequenos com uma decoração mais fácil e o grande a gente vai fazer um pouco mais elaborado. Nós vamos modelar um Papai Noel de pasta americana para colocar no topo. Você pode usar qualquer panetone da sua preferência e a gente vai ensinar a rechear com ganache e a decorar. A gente vai começar ensinando ganache de chocolate. Nós vamos fazer ele no micro-ondas, super tranquilo, fácil, de 30 em 30 segundos a gente vai parando para mexer. Quem quiser fazer também em banho-maria também pode. Então vamos começar a pegar todo o nosso chocolate, tanto o meio amargo quanto ao leite e vamos derreter no micro-ondas. O ideal é a gente fazer o ganache e deixar de um dia para o outro para que fique mais consistente. A gente terminou já a ganache, já está bem brilhante, está muito bonita e também a gente já colou umas fitas em volta dos panetones para dar acabamento. Então vocês podem cortar com a faca levemente inclinada e a gente vai retirar essa tampinha. Só toma cuidado para você não cavocar demais o panetone e pegar no fundo, que aí a ganache pode vazar. E agora é só tampar de volta. Nós vamos fazer o mesmo com os pequenininhos, tá? O mesmo processo. Mas para cada um a gente vai fazer um sabor diferente. Lembra do vídeo do brigadeiro gourmet? Para quem não viu, ele ainda está no card. Nós vamos usar esses brigadeiros do vídeo para rechear nossos mini panetones. Eu vou começar colocando o ganache, a cobertura no de pistache e depois esse ganache vai secar. E aí a gente joga pistaches picadinhos. Essa ganache de chocolate, ela é feita igualzinho ao de chocolate preto, só que é com chocolate branco. E eu vou decorar com uma folhinha de pasta americana e três bolinhas vermelhas. Enquanto ali vai fazendo as coberturas dos outros, eu vou pintando as minhas holy leaves. Eu vou usar um pó dourado, comestível e vou diluir em álcool de cereais, formando uma pastinha dourada. Agora eu estou colocando os cales de chocolate belga no mini panetone de brigadeiro. E no topo, um brigadeirinho e um araminho marrom para simular uma cerejinha. Para fazer o Papai Noel modelado, eu vou usar pasta americana vermelha, pasta americana cor da pele, preta e glacê branco no ponto duro. Agora só falta o nosso narizinho e o restante do Papai Noel a gente vai finalizar quando ele estiver em cima do panetone. Enquanto ali está abrindo a massa, eu vou cortando as nossas holy leaves para decorar o panetone. É um cortador de ejetor, então na hora que eu aperto, ele sai a marcação da folha. Eu vou usar o ganache branco para usar com uma colinha para colar aqui o nosso tapetinho em cima do... só um pouquinho que ele já cola. Agora a gente vai colocar o Papai Noel aqui no topo e vai terminar de decorar ele. Vou fazer o olhinho e a roupinha. E agora por último, o toque final, o bigode. Gostaram? Vocês viram? A gente pode comprar um panetone simples, fazer uma decoração também super tranquila e pode colocar na mesa da ceia de Natal. Também pode presentear amigos. E se você gostou, se inscreve no canal que vem muita novidade por aí. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações. e a gente deseja um Feliz Natal a todos vocês.